Claro, os adversários, os rivais do Flamengo estão se divertindo. O Caio diz o seguinte, Rogério Sene, um gênio incompreendido. Ele dá risada ao Caio. O Edson de Oliveira falou, eterno cheirinho. São os rivais do Flamengo dando risada com a eliminação. Aí vem o Armando e diz o seguinte, Zinho, esse é torcedor do Flamengo. O Armando Garcia, jogadores que não estão jogando nada esse ano. Felipe Luiz, Vitinho, todas as duplas de zagueiros e muito abaixo do ano passado, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Tem isso aí também, Zinho? Se mantém esses jogadores, esses jogadores se mantêm jogando muito menos do que se esperava deles e eles têm, claro, muita responsabilidade na eliminação? Ah, isso é visível, né, Ilan? E o internauta aí, o torcedor do Flamengo tem razão. O Everton Ribeiro, eu acho que ele ainda mantém um bom nível, tanto é que está sendo convocado para a seleção. Hoje ele não fez o seu melhor jogo, não teve a mesma movimentação, não criou tantas oportunidades, mas tem certos jogadores que mesmo não estando no seu melhor dia, você tem que mantê-lo porque dele sai algo diferente. E ele não estava jogando muito mal, né? Então eu acho que, assim, alguns jogadores citados, ou a maioria, é claro que está muito longe daqueles jogadores do ano passado. E do início do ano também, depois, né, com... Já no finalzinho do Jorge Jesus, já estavam caindo de produção, né, a gente viu o Campeonato Carioca, muita dificuldade para passar pelo Fluminense, que quase não treinou. Jorge Jesus sai, vem o Dome, isso fica mais acentuado. O período que ficou sem treinamento, o período que ficou sem jogar, porque o Flamengo quis voltar primeiro, foi um ano atípico, mas de escolhas também ruins da própria diretoria, que forçou a voltar um Campeonato Carioca antes de todo mundo, e o Flamengo depois ficou um tempo sem treinador e sem campeonato. E isso afetou e muito nessas contusões que estão acontecendo, na parte tática, na parte técnica, na parte física, mudanças de comissão técnica, muitas mudanças, porque quando troca o treinador, você troca todo um corpo técnico. Até adaptar com um outro tipo de trabalho, isso afeta muito. E aí tem as lesões, tem o problema da Covid, mas o Flamengo, outras equipes também passaram por isso. Agora, o Flamengo, no momento de decisão, naquele momento que você tem que estar com os jogadores num melhor condicionamento, o Flamengo sofreu com isso. E esses jogadores citados realmente não renderam o seu melhor futebol. O Arias, goleiro chileno da equipe do Racing, foi escolhido o melhor em campo. Ele pegou praticamente tudo hoje. Tá certo, eu concordo. Ele realmente fez grandes defesas, ele foi fundamental, e até para esfriar o jogo também, em alguns momentos.